Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como nós estávamos conversando, sou nova aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês mais um pouquinho das canções do ABBA, né? Como eu falei, sou apaixonada pelo ABBA e aqui tem um trechinho do outro filme, né? Do Mamma Mia 2, uma das cenas que eu gosto muito, é um momento que se passa anos depois do Mamma Mia 1, né? Em que acontece novamente o reencontro das amigas e aí quem canta junto com o grupo é a filha. Então, é uma cena que eu gosto muito e eu gostaria de compartilhar com vocês também, porque para vocês curtirem comigo, né? Matar saudade dessa questão da nostalgia. E aí, se vocês gostarem, vocês deixam o like de vocês e aí vocês me contam se vocês gostaram tanto quanto eu, tá bom? Vamos lá, então, para mais um videozinho sobre o ABBA. Vamos lá. É uma cena que me emociona muito, muito legal. E aí, se vocês gostaram 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 muito legal. E aí, se vocês gostaram muito legal. E aí, se vocês gostaram muito, muito legal. E aí, se vocês gostaram muito, muito legal. E aí, se vocês gostaram muito, muito legal. Tchau.